Fala, moleques e molecas! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu trazendo pro canal mais um vídeo aqui. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser basicamente uma continuação de um vídeo que eu fiz que vocês gostaram pra caramba. Que foi aquele vídeo lá que eu juntei um monte de chocolate, que são esses aqui, essa multidão de chocolate, no liquidificador e bati tudo e fiz um milkshake, ó. Muito bom, muito bom mesmo. E aí eu vi que vocês gostaram, que vocês queriam também tomar aquele milkshake, então eu decidi fazer um negócio diferente com o próprio milkshake que tá aqui, né? Bom, uma coisa que vocês e eu acho que todo mundo gosta é sorvete. Então a gente vai tentar transformar este líquido aqui, esse milkshake, em sorvete. E aí, basicamente, a gente vai ter o sorvete mais caro do mundo, cara. Um sorvete muito caro, que no caso, isso daqui a gente gastou 200 reais. Então a gente vai ter basicamente um sorvete também de 200 reais. Vocês têm noção do que que é isso? Meu Deus do céu, tá? Enfim, a gente vai ver e a gente vai ver se vai ficar bom também, né? Depois de congelar e tal. Mas antes de fazer isso, galera, eu tenho dois avisos muito importantes pra vocês. O primeiro é pra você se inscrever no canal. Se inscreve de todo jeito. Conta da sua mãe, conta da sua avó, faz sua avó se inscrever, sua irmã, seu irmão, seus amigos, todo mundo se inscreve. E outra coisa é deixar o like. Like é ultra, mega importante aqui no canal. Então deixa o seu likezão aí, beleza? Então agora vamos pegar as nossas forminhas. Eu tô com algumas forminhas que eu peguei aqui, ó. Muito bonitinhas. Olha isso, essas forminhas aqui. Meu Deus do céu, parece que é papel, né? Mas não é papel não, ó. Não é papel, é borracha. É como se fosse uma borracha. Enfim, dá pra colocar aqui e fazer virar sorvete. Na verdade não vai virar sorvete, vai virar meio que um cupcake. Mas vai tá gelado, vai tá doce, então vai ser sorvete. Beleza, galera, vamos lá. Vamos colocar aqui. Tem que tomar muito cuidado porque essa forminha é mole, né? Então se vazar, minha mãe me mata. Aqui, opa. Opa, opa. Ih, mais um pouquinho. Beleza. E olha como é que fica o nosso sorvetinho, olha só. Fica bem legal, né, cara? Bem legal mesmo. Eu vou fazer isso nas outras quatro formas também, né? Porque daí a gente não vai ter só um sorvete, a gente vai ter um cinco. A gente vai ter pra mim inteiro. Vai ter pra todo mundo esse sorvetinho aqui, ó. Olha. Bom pra caramba, hein, velho? O cheiro, galera, é muito bom. Se vocês não viram o vídeo em que a gente fez esse milkshake, tá aqui no canal. É só você assistir lá. Muito bom, muito legal, ok? Então vamos lá. Colocar mais três sorvetinhos. Vale lembrar que dia 5 de fevereiro, dia 5 de fevereiro eu vou estar aí em São Paulo pra apresentar o Festival ADR. Muito legal mesmo. Então vocês não podem perder. Os ingressos estão aí na descrição. E esse final de semana, na sexta-feira e também no domingo, eu vou estar na Pepsi Twistland, lá em Shangri-La, cara. Lá em Shangri-La, um evento muito legal. Vou estar na sexta-feira e também no domingo. Uh, falta só mais um. E aí a gente já pode poder colocar no nosso congelador, né? Perfeito, então. Maravilha. Olha só. Temos aqui as nossas cinco forminhas, né? Olha, cara. Sério, isso daqui tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Antes, no outro vídeo, eu achei que tava feio. Tava com uma aparência meio estranha. Mas vendo aqui, eu não tô achando mais tão feio, não. Tô achando até aqui bonitinho. É só colocar uma forminha bonita, né? Pode ter qualquer coisa feia. Coloca uma forminha bonita pra ficar bonita. Então, agora a gente vai precisar colocar isso aqui no congelador e esperar um tempo, né? Pra ver se vira sorvete. Então vamos lá, galera. Vamos colocar no freezer. Espero que não tenha um feijão, um pote de sorvete aqui, né? Pra me atrapalhar. Não, não tem. Ok, vamos lá. Um. Tem que colocar cinco. Será que vai caber os cinco, cara? Beleza, galera. O último sorvetinho aqui a gente vai colocar aqui. Beleza. Quase que caiu. Maravilha. Agora, cara, é só a gente esperar aqui um tempo, pelo menos umas cinco horas, dez horas. Vou deixar um dia aqui parado pra gente ver se congela. E aí amanhã a gente vê se tá bom esse sorvete. Beleza? Então, já voltamos. Bom, olha só, galera. Estou um assustante? Assustante. Olha só, mudei de roupa, o cabelo, tudo, dia. Ontem tava de noite. Por quê? Porque demora pra caramba pro sorvete ficar pronto. Não é um sorvete, né? Como eu falei pra vocês, é um cupcake, sorvete, enfim. É bom pra caramba. Vamos ver como que tá. Você trocou de lugar, mãe? Tinha colocado aqui. Não, mas aqui não congela. Aqui que é a parte fria. De madrugada eu fui abrir aqui e falei, meu Deus, eu quero ir no meu sorvete. Eu achei que minha mãe tinha jogado no lixo. Mas tá, vamos lá. Tá aqui. Olha só, galera. E deu certo, hein? Deu certo aqui o nosso sorvete. Lembrando que esse sorvete aqui, provavelmente, é o sorvete mais caro do mundo. Que custou duzentos reais fazer isso aqui. Sabia que eu gostei duzentos reais de chocolate? Ave Maria, que horror. Mas é bom, é bom. Você vai ver. Tem mais dois aqui e você vai provar, tá, mãe? Porque você sabe que eu não sou muito, assim, não gosto muito de provar as coisas. Então, vamos ver se primeiro dá pra sair dessa forninha aqui, ó. Aqui. Olha só. Mãe, criei um negócio. Criei. Criei um sorvete. Mano, sério, tô orgulhoso de mim mesmo. Não, sério. Vai lá. Eu sempre falo pra galera não fazer esses negócios em casa, né? O negócio de fogo. Ah, tá. Negócio de... Bom? Hum, uma delícia. Bom? Uma delícia. Guardo o olho só isso aí. Sério mesmo? O olho? Sério. Criei um negócio muito bom, galera. É nóis. É cara essa fórmula, mas, enfim, minha mãe gostou. Uma delícia. Bom mesmo? Então, deixa eu provar, já que você falou que é bom, né? É. Minha vez de provar que se fosse ruim, eu nem ia colocar na boca. Então, só que esse é seu. Ai, nozento. Esse é seu, eu não vou ficar... É a outra. Vocês sabem que eu tenho nojo das coisas, né? Nossa, essa senhora ficou dura também, né? Não, é que... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma delícia, ó. Hum, como é que gostoso! Solta os cachorros! Bom demais! Aí, Ana Maria Braga, um dia que você vai me convidar para fazer o sorvete mais caro de todos, estamos à disposição. Gente, ficou bom demais, velho. Gostoso. Parece que o gelo deixou o doce um pouquinho menos doce, né? Então ficou agora... Lembra que ontem eu falei para vocês que aquele... Aquele líquido ficou bom, mas não ficou bom. O líquido ficou bom, mas ficou muito doce. É. Ficou muito doce. Agora, parece que não ficou tão doce. Ficou uma coisa assim que dá para você comer tranquilamente. Ó, minha mãe já vai acabar com o primeiro já. Daqui a pouco ela já está no terceiro, quarto, capa com tudo. Não deixa para ninguém. Meu Deus do céu. E esse sorvete, você sabe que... E o engraçado desse sorvete aqui é que cada mordidinha dessa aqui, ó. Por exemplo, essa mordida aqui que eu vou dar, provavelmente... Mas pela santa! Enfim, o que eu quero falar é que cada pedacinho desse aqui, ó. Por exemplo, esse pedaço aqui, ó. Custou mais ou menos uns 35 reais. Caro para caramba esse negócio, velho. Meu Deus do céu. Nossa, ficou bom para caramba. Meu Deus do céu. Ficou muito, muito bom. Amei. Amei essa receita. Façam isso em casa, pelo amor de Deus. Então, galera, basicamente é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem muitos likes nesse vídeo. Porque demorou pra caramba pra gente fazer. Demorou um dia pra gente poder concluir esse vídeo. Então, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês não forem inscritos, aí vocês vão conseguir ver todos os dias no seu computador. Essa cabeleira linda, tá bom? Então, é isso. Um abração pra todo mundo. Valeu. E a galera de Shangri-La aí, ó. Esse final de semana, sexta e domingo, vou estar na Pepsi Twistland, que é um evento da Pepsi muito legal aí em Shangri-La. Um abração pra todo mundo. Valeu, falou e tchau!